A partir de agora, os celulares produzidos e comercializados no Brasil deverão ter a recepção de rádio FM habilitada. Um dos meios de comunicação mais antigos e populares no Brasil, o rádio passa atualmente por mais uma transformação, os aparelhos celulares. Uma portaria assinada pelo ministro das comunicações, Fábio Faria, obriga fabricantes a ativar rádio FM em smartphones comercializados no país. A medida garante ao ouvinte o acesso gratuito ao rádio, sem depender de um pacote de dados da internet. O rádio é o meio de informação mais rápido e próximo da população. Seja nas grandes ou pequenas cidades do país, ele informa, entretém e presta serviço com qualidade e responsabilidade social. De acordo com o Ministério das Comunicações, a maior parte dos aparelhos, cerca de 90%, já conta de fábrica com um chip capaz de receber o sinal de radiofrequência modulada. Mas, por razões comerciais, a recepção FM não vem habilitada. Ainda, segundo o governo, o recurso é essencial para aqueles que vivem longe dos grandes centros urbanos, onde a recepção de sinal de celular geralmente é fraca e impossibilita a conexão móvel. De acordo com a portaria, a Anatel é a responsável pelas regras, que já devem ser seguidas pelas fabricantes. Associações de emissoras de rádio e televisão apoiam a mudança. No Brasil, hoje, somos mais de 5 mil rádios comunitárias outorgadas. Aqui no Paraná, por exemplo, em mais de 40% dos municípios, as rádios comunitárias são a única rádio da cidade, o único meio de comunicação de massa local. Em outros estados, creio que este número é ainda maior, com mais municípios dependendo dessas rádios comunitárias para falar e se ouvir.